Saudações, Neto Bebático, seja então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube e estamos aqui para mais uma loja de Fortnite. Portanto, para o dia 13 de Marte de 2020, temos então o Tenente Logotipo, o Escudeiro Simbólico, o Atirador Pantenteado, a Saqueadora Marcada, Brigadeira Registrada, Patrulheira Standard, Sargenta Insignia, Lutador Registrado, Tenente Logotipo novamente. Portanto, voltamos ao início. Portanto, temos aqui então os Standard. Escolha uma Standard e uma cor no vestiário para personalizar o seu visual. Temporada 8, portanto, são skins porreiras. É uma espécie de t-shirt que fica aqui acessível para editar. E temos então aqui várias skins que podemos ter então esta opção. Isto custa 800 F-Bucks, portanto, até é uma cena fixe. Depois, temos aqui a Asa Delta personalizada. Portanto, é a mesma coisa que as skins, só que agora com a Asa Delta, 500 F-Bucks. Temos o Escudo. Ok, o Escudo eu tenho. Por acaso, o Escudo é fixe. Temos a Kappa. A Kappa também tenho. Também está o Bararese. Temos a Picareta, que eu por acaso não tenho. Não curto. Mas também está muito fixe. Depois, temos aqui o Acorde Forte. Portanto, está aqui esta skin que é da temporada 3. E está de volta à loja. Ui! E tem esta guitarra. Portanto, é uma skin fixe. É uma skin já com muito tempo. É uma skin que muita gente tem no inventário. Depois, temos também aqui o Machado Anárquico. Ok, isto é o som que ele vai fazer. Então, fixe. Temos o Mergulho do Palco. Portanto, um Glider. 103 F-Bucks. Depois, temos o Patrulheiro Polar. Portanto, é um Urso Polar. Como vocês veem aqui. Tábora fixe. É o tipo de skins que eu vou passar só a comprar. Assim, diferentes. E pronto. Temos aqui também o Escudo. Bom, coloco o desenho do peixe e tal. 1500 V-Bucks. Depois, temos aqui o Maximilian. Portanto, não há muito tempo que esta skin não aparecia na loja. Isto é hoje. Portanto, temos aqui esta também a mochila. 1200 V-Bucks. Temporada 6. Não há muito tempo que ela não aparecia na loja. Temos então aqui também a sinalização tática. Tudo pronto. E está no jogo desde a temporada 5. Foi um bocadinho aqui uma alteraçãozinha. E custa então 500 V-Bucks. Temos aqui também os espetadinhos congelados. Portanto, é a picareta do Urso Polar. Temos então aqui esta picareta. Esta ferramenta de colete. Que é o som que faz. Direito dos anos 80. Portanto, uma dança assim mais... Pausada. 500 V-Bucks. E depois temos as palmas lentas. É. 200 V-Bucks. Portanto, esta é a loja para o dia 13 de Março de 2020. Usem o código netweb. Assim estão-me a ajudar. E desde já eu agradeço. E pronto, pessoal. Estamos aqui. Vamos ficar com a escola... Parar até 8 ou 9 de Abril. Vamos estar em quarentena em casa. Não se pode sair lá nenhum. Nem praias, nem discotecas. Só supermercados, hospitais, só farmácias. Portanto, aproveitem. Aproveitem. Para jogar e upar o vosso passo de batalha. Eu sou o Netweb. Mais uma vez, obrigado. Curtam bastante esses dias aí em casa. Se for o caso, protejam-se. Tomem as recomendações pelo Sistema Nacional de Saúde. E vamos então derrotar este vírus. Que é muito aparvo. Netweb is off. Arrasem.